Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje à cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco ela participa da inauguração do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e da formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A repórter Daniela Almeida está em Osório e tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem à noite a Porto Alegre e se desloca neste momento para Osório, município que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul, a cerca de 100 quilômetros da capital gaúcha. Atualmente, no campo onde nós estamos agora, no campo de Osório, existem cerca de 370 alunos estudando em três turnos diferentes. E aqui são oferecidos cursos, por exemplo, de técnico em informática, administração e também turismo. Há três prédios construídos em uma área de cerca de 3 mil metros quadrados e foram investidos cerca de 3 milhões e 600 mil reais nestas obras. Haverá também a formatura de cerca de 480 alunos, alguns deles que fazem parte de um coral já estão posicionados aqui no palco e vão cantar o hino nacional durante a cerimônia de inauguração do Instituto Federal aqui em Osório. Nesta manhã, também, a presidenta Dilma Rousseff já concedeu uma entrevista coletiva em Porto Alegre a emissoras de rádio locais. Ela comentou o recuo da inflação no mês de julho para 0,03%. Falou sobre a taxa de desemprego, em torno de 6%, que é uma das menores da história do Brasil. Dilma adiantou que o país vai receber os maiores investimentos na área de infraestrutura e citou exemplos na área de portos e também rodovias. A presidenta ainda previu que os investimentos diretos externos devem somar cerca de 60 bilhões de dólares até dezembro deste ano. De Osório, no Rio Grande do Sul, Daniela Almeida. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Osório, no Rio Grande do Sul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música